Descrição técnica do código de problema OBDE, comunicação perdida com o módulo de controle do teto solar, o que isso significa, este é um código genérico de problemas de diagnóstico do sistema de comunicação que se aplica à maioria das marcas e modelos de veículos OBDE, este código significa que o módulo de controle do teto solar SCM e outros módulos de controle no veículo não estão se comunicando, O circuito usado com mais frequência para comunicação é conhecido como comunicações do barramento da rede de área do controlador ou, simplesmente, barramento QEM, sem esse barramento QEM, os módulos de controle não podem trocar informações e sua ferramenta de verificação pode não conseguir obter informações do veículo, dependendo de qual circuito é afetado, O módulo de controle do teto solar geralmente está localizado na linha do teto ao lado do teto entre os pilares A e B, ele recebe entradas de uma variedade de sensores, alguns conectados diretamente a ele, a maioria é enviada pelo sistema de comunicação do barramento, Essas entradas permitem que o módulo controle a posição do teto solar, as etapas de solução de problemas podem variar dependendo do fabricante, tipo de sistema de comunicação, número de fios e cores dos fios no sistema de comunicação, Gravidade e sintomas do código, a gravidade neste caso não é de todo severa devido ao fato de envolver um recurso de conveniência do cliente, os sintomas de um código 0169 podem incluir teto de abrir inoperante causas, normalmente, as causas para definição deste código são, Um, aberto no barramento, quem mais circuito, aberto no circuito de barramento, quem curto circuito a energia em qualquer circuito de barramento, quem curto circuito a terra em qualquer circuito de barramento, quem sem energia ou terra para o módulo SCM, raramente, Módulo de controle com defeito, procedimentos de diagnóstico e reparo, um bom ponto de partida é sempre procurar boletins de serviço técnico TSB para seu veículo específico, Seu problema pode ser um problema conhecido como a correção conhecida lançada pelo fabricante pode economizar tempo e dinheiro durante o diagnóstico, Primeiro, observe se existem outros códigos de falha de diagnóstico, se algum deles estiver relacionado a comunicação de barramento ou bateria, ignição, faça o diagnóstico Primeiro, sabe-se que existe um erro de diagnóstico se você diagnosticar o código 0169 antes que qualquer um dos códigos básicos tenha sido completamente diagnosticado e descartado Se sua ferramenta de digitalização puder acessar códigos de falha e o único que você obtiver de outros módulos for o 0169, tente acessar o SCM, Sunroof Control Module Se você pode acessar códigos do SCM, o código 0169 é intermitente ou um código de memória, se não conseguir acessar o SCM, o código 0169 que os outros módulos estão configurando está ativo e o problema está lá agora A falha mais comum é uma falha no circuito que causa perda de energia ou terra no módulo de controle do teto solar Verifique todos os fusíveis que ligam o módulo SCM neste veículo Verifique todos os motivos do SCM Localize onde os pontos de fixação do solo estão no veículo e verifique se essas conexões estão limpas e estanques Se for necessário, retire-os Pegue uma pequena escova de cerdas e uma solução de bicarbonato de sódio, água e limpe cada uma delas, tanto o conector quanto o local onde está conectado Se algum reparo foi feito, limpe os códigos de problemas de diagnóstico da memória e verifique se o código 0169 retorna ou se você pode se comunicar com o módulo SCM Se o código não retornar ou a comunicação for restabelecida, é provável que os fusíveis conexões sejam o seu problema Se o código retornar, localize as conexões de comunicação do barramento que é em seu veículo Principalmente o conector SCM que geralmente está localizado na linha do teto ao lado do teto solar entre os pilares A e B Desconecte o cabo negativo da bateria antes de desconectar o conector no módulo SCM Uma vez localizado, inspecione visualmente os conectores e a fiação Procure raspagem, fricção, fios desencapados, manchas de queimadura ou plástico derretido Separe os conectores e inspecione cuidadosamente os terminais, as peças de metal dentro dos conectores Veja se eles parecem queimados ou tem uma tonalidade verde indicando corrosão Use limpador de contato elétrico e uma escova de cerdas plásticas Se for necessária a limpeza dos terminais deixe secar e aplique graxa de elétrica de silicone onde os terminais entram em contato Antes de conectar os conectores novamente ao SCM, faça essas poucas verificações de tensão Você precisará ter acesso a um voltilmímetro digital DVOM Verifique se você possui energia e aterramento no SCM Obtenha acesso a um diagrama de fiação e determine onde os principais poderes e aterramentos entram no SCM Reconecte a bateria antes de continuar com o SCM Ainda desconectado Conecte o fio vermelho do seu voltímetro a cada fonte B+, tensão da bateria que entra no conector do SCM E o fio preto do seu voltímetro em um bom aterramento Se não tiver certeza, o negativo da bateria sempre funciona Você deve ver uma leitura da voltagem da bateria Verifique se você tem bons motivos também Conecte o fio vermelho do seu voltímetro a bateria positiva, B+, e o fio preto a cada circuito de aterramento Mais uma vez, você deverá ver a voltagem da bateria em cada conexão Caso contrário, repare o problema de energia ou do circuito de aterramento Em seguida, verifique os dois circuitos de comunicação Localize o circuito QMB+, ou MSCAN+, e QMB, ou MSCAN Com o fio preto do seu voltímetro conectado a um bom terra Conecte o fio vermelho ao QMB+, com a chave ligada, o motor desligado Você deverá ver cerca de 0,5V e flutuar levemente Em seguida, conecte o fio vermelho do voltímetro ao circuito QMB Você deve ver aproximadamente 4,4V e flutuar ligeiramente Se todos os testes foram aprovados e a comunicação ainda não é possível Ou você não conseguiu limpar o código de falha do U0169 A única coisa que resta a ser feita é procurar assistência de um diagnosticador automotivo treinado Pois isso indicaria um SCM com falha A maioria desses SCM deve ser programada ou calibrada para que o veículo seja instalado corretamente Obrigado por assistir Obrigado.